Uma quantidade considerável de telhas de amianto foi descarregada recentemente a céu aberto em Meles, Gondomar. Os despejos de lixos nesta zona de mata têm sido recorrentes nos últimos anos. As telhas de amianto estão depositadas em Branzel, onde as descargas de vários tipos de lixo, inclusive de obras e outros, têm sido constantemente alilargados ao longo de mais de uma década. Atingem terrenos particulares, mas também caminhos públicos e percursos que são parte integrante das PR Percursos Pedestres Registados do Parque das Serras do Porto. Estes despejos têm sido denunciados publicamente e alguns comunicados às autoridades. Contudo, o ritmo não tem diminuído e a área coberta pelos resíduos é cada vez maior. A situação só não é pior, porque, em tempos particulares, chegaram a retirar alguns dos lixos ali amontoados. A situação só não é pior, porque, em tempos particulares, chegaram a retirar alguns dos lixos ali amontoados. A situação só não é pior, porque, em tempos particulares, chegaram a retirar alguns dos triunfos ali amém.